Música Música Maravilha Música Nossa Qual é? Música Ai eu chego e choro quando eu vejo churrasco e ainda estou apontando esse jeito aqui ai ai Ai, barbuasa, chora Seu Zé Top essa churrasqueira, hein, meu filho Fantástica, cara, olha Adorei, adorei mesmo A gente fica na piscina relaxando Só sai pra comer a hora que ela tá pronta Não tem que esquentar a cabeça Não tem que esquentar a cabeça